Estamos de volta e na semana que se comemora o dia do goleiro, nós estamos recebendo aqui no estúdio duas feras, dois goleiros do americano, aqui ao meu lado o goleiro que é da equipe sub-20, o Gustavo e logo após o Gustavo tem o Gabriel que é da equipe sub-17. Meninos, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, podem desde já relaxar, porque isso não é uma partida de futebol, vocês vão ter que agarrar bola nenhuma. É mais tranquilo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Queria começar por você, Gustavo, como é que é a sua experiência profissional como goleiro? Porque você é alto, cara, você podia ser, de repente, um atacante, um zagueiro, goleiro, me explica isso, como é que surgiu essa paixão. Desde pequeno eu vendo meu pai e meu tio agarrando no meu bairro, dei admiração desde pequeno que eu via ex, acompanhava meu pai muito nos jogos, eu, meu pai, minha mãe, e vi nos guardando na televisão, tenho admiração a vários goleiros e aprendo, né, observando bastante e, graças a Deus, eu tô num clube bom que é americano. Você tem um sotaque capixaba, né? Você é do Espírito Santo. Sou do Espírito Santo, Caxeita Primeiro, hein? É, e você chegou ao americano hoje em 2017. Em 2017, na equipe sub-20. E você tá num profissional? Tô num profissional. Gente, olha que bacana, né, o Gustavo, ele desceu pro sub-20 porque ele tem essa idade pra estar jogando sub-20, pra estar reforçando aí o campeonato carioca, mas ele já é profissional. Olha, muito bacana isso. Como é que tá essa experiência? Mora no CT. Mora no CT, tenho convívio com todo mundo. Lido profissional em 2018, já morando lá. Graças a Deus, todo mundo sai ótimo lá. Agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Como é que é morar no CT? Tem uma estrutura realmente, como a gente sempre fala pro torcedor que tá em casa. É, a estrutura lá é boa, tem alimentação, o tio Jorge da cozinha. É, né, o tio Jorge é famoso, né? A Isabel que coordena tudo, o Josué que sempre tá lá, querendo o nosso melhor. As coisas, a sala de jogos, a sinuca, o pingue-pongue, tudo ótimo pra nós viver o dia-a-dia nosso lá. Quanto tempo de goleiro, assim, desde quando você se profissionalizou? Goleiro, profissionalizei ano passado, americano. Mas nos clubes lá no Espírito Santo, tem uns 3, 4 anos? Sempre jogou na categoria de barra, sub-15, sub-17 e sub-20 e vim pro americano. E você, me fala, você, Gabriel, o Gabriel tá na equipe sub-17, como é que surgiu essa paixão de ser goleiro? Porque também você é alto, né? É, eu já tentei jogar na linha, assim, mas... Já jogou? Já, só que eu não levava jeito, não. Não? Todo mundo mandava pro gol mesmo. Mas comecei a treinar mesmo com 15 anos, com o Itaperuna, com o Boca e o Mumu. Você é de Itaperuna? Aham. Com o Bocagou e o Mumu. Aham. Fui tomando gosto e sempre fui muito esforçado também. Sim, claro. E graças a Deus tive a oportunidade de vir pra cá. Agora, você namora no CT, você tá na casa de parente, né? Porque também é bom ter esse acolchego, né? Pai também fica com medo. Ah, Júlio, quantos anos você tem, Gabriel? Tenho 16. 16 anos. Você tem? 19. 19. São dois meninos, né, gente? Mas é aquele negócio, quando a gente acredita num sonho, a gente tem foco e determinação, a gente consegue chegar lá. E aí, nessa semana que a gente tá comemorando o Dia do Goleiro, é claro que tinha que ser com vocês, né? E pra falar um pouco mais dessa experiência, eu queria saber como é que lidar com a distância da família. Eu sei que você tá sempre em casa, mas isso deve pesar um pouco. Pra qualquer jogador, né, Gabriel? Gustavo. É, a família é complicada, mas graças a Deus, minha família desde pequeno me ajuda bastante, me apoia, posso ligar pra minha mãe e meu pai pedindo conselhos, vão me dar. E meu pai sempre puxa a minha orelha, os jogos, o jogo contra o Volta Redonda, eu estava aí, meu pai, minha mãe, me assistiu o jogo. Algum momento que eu erro, meu pai sempre me liga e fala, ó, você errou em tal lugar. Minha mãe sempre tem nervosismo. Você tá no gol. A mãe, né, gente? É comum, né? Não tem jeito, mas posso ser meu pai, meu avô, meus tios. E como é que é jogar pra você no americano? Pra mim, americano, foi abrir as portas pra mim, né? É mesmo? Sinei meu primeiro contato profissional, alegria, porque dá um orgulho pra minha família. Pô, desde pequena sozinha, ser profissional, o americano me propôs isso. E agora seguiu o rumo. E você tá agarrando com os dentes, né, cara? É, a oportunidade, quando chega, você tem que agarrar de qualquer jeito. E quando a oportunidade chega, já era. Agora, vocês sabem, né, que o Josué já esteve aqui, já conversou com a gente, vamos jogar a Copa Rio, e vocês sabem que o Josué tá de olho em todos vocês. Não tem um que ele não esteja olhando. E ele já falou, os meninos do sub-17, os meninos do sub-20, vão fazer parte, sim, desta lista de convocados. Você sabe disso, né? Sei, ele avisou lá. E como é que acorda com esse foco? Eu preciso chegar lá, eu preciso me esforçar. Ah, manter o pé no chão, né, e treinar muito pra, se Deus quiser, ser convocado também. Mas como é que é esse desafio também? Porque você desceu pro campeonato carioca, né, das categorias de base, e ia ter essa Copa Rio, quer dizer, provavelmente, não acho, não sei, mas provavelmente você deve estar lá fazendo parte dessa equipe. Se não, você deve estar lá na torcida também. No profissional, a coisa é diferente, né? É, cara. Muito diferente, igual, no profissional, eu peguei algumas viagens, sei, mas é que é as coisas, mas é que a cobrança é maior, a torcida cobra mais. Mas quando eu tive essa oportunidade de jogar, vou estar aí pra ajudar bastante o americano. Você viajou agora pela, pela, pelo... Pelo carioca. Carioca, né? Você viu que é totalmente diferente, na realidade. Diferente, é, é, mas em amor domingo que a gente tem a viagem, a concentração para o jogo. Mas a pressão é muito maior também. A pressão é muito maior. Porque é difícil, já chego no vestiário já sabendo a cobrança do jogo. Então, isso quer dizer que não é que vocês tenham que perder o foco e a vontade de chegar lá. É que vocês precisam também aproveitar essa etapa que vocês estão vivendo agora, né? Claro, recebendo experiência, troca de experiência, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que está com vocês todos os dias, acompanhando vocês. Principalmente aí o trabalho é intenso que a Isabel e os técnicos de vocês fazem. Mas quando chega no profissional, a cobrança é muito maior. Então, você tem que estar preparado para isso. É isso? É, com certeza. Taperuna está pertinho, né? Está pertinho. Eu também dou graças a Deus por isso, mas a saudade ainda é grande também. Você só tem 16 anos, né? É verdade. Dois meses e parece que eu estou aqui já há dois anos. No início você ficou muito triste. Como é que foi isso? No início eu pensei que não ia sentir muito, não. Não. Mas aí você tem que trocar de escola, conhecer gente nova, cidade enorme, até acostumar com tudo. Foi difícil, mas está sendo difícil ainda. Mas se Deus quiser, vai tudo dar certo. Agora vamos pular essa etapa? Vocês estão passando aí pelo Campeonato Carioca, né? Como é que está para vocês? Como é que está aí o seu Sub-17? Como é que está a busca aí, essa luta diária? No Sub-17 a gente conseguiu, a gente perdeu o primeiro jogo por inscrição e o segundo jogo a gente conseguiu recompensar. Ganhamos de 1x0 da Cabo Friense e o terceiro... Se tiver o jogo em casa, né? E não deu para ser dessa vez. Não deu. Mas se Deus quiser, sábado... Está só começando, né? O campeonato vai até outubro, né? Então... É, se Deus quiser, sábado a gente vai fazer o possível para conseguir recompensar de novo. Foi um cenário diferente dessa vez para o Sub-20, né? Fiquei dois jogos sem poder jogar, acho que eu estava no profissional. Aí nós três, a partir do que eu voltei, Bangu, Vasco e Volta Redonda, o time nosso deu aquela subida. Deu aquela subida, você percebe, né? É, que a diferença também é que descemos eu, mais três meninas do profissional... Deu uma reforçada. Deu uma reforçada o nosso grupo. E fizemos jogos importantes, igual contra o Vasco, saímos perdendo, buscamos empate. Enquanto o Volta Redonda agora, está perdendo o jogo de 1x0 e viramos o jogo para 4x2. Caramba, né? Que bacana, que legal isso, né? Que diferença, né? E dá uma sensação de dever cumprido. É o que a gente sempre fala, assim, perder e ganhar faz parte, né? Mas isso faz parte do campeonato, né? Alguém vai ter que perder e ganhar e vocês têm que ganhar um dia após o outro. No treinamento, nos erros tentando acertar, né? Eu acho que vocês estão indo muito bem, gente. Eu estou muito feliz e satisfeita com o resultado que vocês estão apresentando. Vocês estão felizes? Estão, sim. Bastante. Tem uns preparadores de goleiro muito bons também. Cada dia com o Braz também treinando. Então, o Braz, gente, o Braz tem um histórico, assim, super positivo, um americano. O Braz esteve na equipe do profissional em 2002, né? E quando conquistou a Taça Guanabara. O Braz agora é o preparador de goleiro dos meninos. Portanto, um cara super experiente, que tem aí muita coisa para acrescentar na vida de vocês. Eu fico imaginando como é que está ao lado de um cara que conseguiu um prêmio tão valioso como esse pro americano e está junto com vocês. A gente aprende cada dia mais com ele, né? Vocês já sabiam da história do Braz? Não. Não. Eu já conheci desde 2017, conheci ele, que já foi meu treinador na base. Como é que é chegar com esse cara aí que tem uma história bacana, né? É sugar, é o máximo que puder. Verdade. E passa para nós e a gente tem que perder dia a dia. Porque é um cara que já jogou em vários clubes, sabe como é que é o jogo, sabe, pode ensinar a nós o bastante, para mim, para o Gabriel, para outros meninos que treinam com a gente. E é só colher. Igual eu que estava no profissional, eu tenho o Luiz Henrique, que aprendi bastante com o Luiz também. E isso que, porque eu falo para eles que são mais novos, né? Qual a orientação que você dá para os meninos que estão chegando? É, eu gosto de observar o bastante que a gente treina. É melhor, é mais fácil errar no treino porque no jogo não errar. Porque nós temos que errar aqui, para no jogo, não cometer esse mesmo erro que comete dia a dia. E que você percebe como é que é a absorção, assim, que eles entendem, eles conseguem colocar em prática. E aí, dia a dia, vai aprendendo a cada dia, mas isso só vai evoluindo. E aí eu vou perguntar para vocês, assim, se eu não fosse goleiro, qual seria a outra posição? Zagueiro. Hã? Zagueiro. Zagueiro, você? Ai, meio complicado, acho que eu fico na zaga também. É? É mesmo? É, eu fico na zaga ali, eu vou para o ataque lá, fazer gol. Já imaginou também fazer igual a alguns goleiros aí que tem a oportunidade de bater um pênalti, já pensou? Já, né? Todo mundo pensa fazendo gols. É, tem que ter um histórico também, né? Já que é para eu ficar aqui só segurando, deixa eu ir de vez em quando, né? Essa alegria é pegar um pênalti. Isso passa aí pela cabeça de vocês também, né? Passa, passa. Vocês treinam pênalti também, né? Sim, sim. Porque do goleiro é defender um pênalti, né? Um gol nosso é um pênalti, a defesa lá no ângulo, a bola cara a cara. É a nossa alegria, é o nosso gol, não é verdade? Você tem contrato profissional até quando? Até o final do ano. Até o final do ano. E você está chegando lá? Estou, se Deus quiser eu vou chegar sim. Determinado, focado, estudando. Sim. Ano que vem eu sou sub-20. É muito bom isso. Não tem mais papai e mamãe, cara. Agora não tem como você voltar mais pra casa. É, mas menos assim, é por eles que eu estou fazendo isso. Sim, imagino. O esforço que você deve estar fazendo. Por eles, se Deus quiser vai dar tudo certo. Você tem irmãos? Tem. Menores? Tem. E também querem ser jogadores? Eu tenho a Elisa. Elisa. Que tem 5 anos. Ai, que linda. Deve fazer uma falta, né? Sim. Ah, mas aí tem tecnologia, gente. Pega o telefone, faz chamada de vídeo, mata a saudade, né? E você também tem irmãos? É, tenho irmão mais velho. Mais velho. Só um... Ele joga? Não. Grossa, gente. Só na torcida ele. Você disse que você tem um tio também que é jogador. É, foi, né? Você jogou? Foi. Agora... Te inspirou? Inspirou, porque eu já vi, jogava muito, meu tio. É, cara. Jogava muito na Espírito Santo lá, jogou muito. Agora, tem as minhas primezinhas gêmeas. E lá também, antigamente, não tinha aquele igual hoje, né? Fica mais fácil. Era uma dificuldade para conquistar o objetivo. Vocês sabem que a dificuldade, ela existe, mas ela existe também para colocar um ideal na vida de vocês, né? Não tem outro jeito. Não tem a dificuldade. Vocês decidiram ser jogadores de futebol, então não tem outro jeito. Esse é essa a decisão e o foco. Eu desejo muito boa sorte para vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje aqui com a gente, comemorando aí a semana do goleiro. Eu acho que nada é mais justo do que trazer vocês, que é a esperança do nosso clube. Todas as expectativas estão voltadas para vocês. Vocês sabem disso. Já foi dito pelo próprio gestor, pelos técnicos de vocês. Quer deixar um recado aí para o pessoal que sonha em ser goleiro? O que você quer dizer para os meninos aí que têm esse foco, essa meta, determinação? O ideal é não desistir? Estou te ajudando. É, com certeza. Independente da idade, para mim, se o seu sonho é esse, tem que correr atrás. E aí, você? Ele quer trabalhar dia a dia. Se tem aquele foco, busca, pede a Deus, sempre orando, agradecendo a Ele. E trabalhar. Ter o apoio da família sempre, no primeiro lugar. Que Deus abençoe vocês dois e todos os meninos das categorias de base, 15, 17 e 20. Boa sorte para vocês. O programa Americano na TV recebe vocês a hora que vocês quiserem. Pintou uma oportunidade, passem por aqui, tá? Tá, obrigado. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. Olha, essa edição vai ficando por aqui, mas você sabe, você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua participação conosco mais uma vez. Grande abraço para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho